O que eu quero é me libertar Fazer o que eu queria sem me preocupar Deixar o povo só falar, falar Com você eu tô no bem, eu vou me preparar O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu me tornei livre Estou pronto para ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu me tornei livre Estou pronto para ser feliz Eu não te quero Mentira Eu disse isso antes Não te desejo Eu fingia Isso era um jogo também O que eu quero é me libertar Fazer o que eu queria sem me preocupar Deixar o povo só falar, falar Com você eu tô no bem, eu vou me preparar O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu me tornei livre O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz Desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu me tornei livre E eu não quero mais ouvir Desculpas pra eu não ser feliz Desculpas pra eu não ser feliz Desculpas pra eu não ser feliz E eu não�� cylinder Noite é um vitório em mim, eu não tô nem para mim Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!